O confronto com policiais da 4ª Delegacia de Patrimônio do DEIC foi no final da tarde. O alvo da operação era um bandido de 36 anos, apontado como um dos chefes da quadrilha do PIX e de roubos a residências na região. Ele sim era um dos grandes mentores ali do sequestro PIX, usava também a ferramenta do Tinder para atrair as vítimas ali para a região do Taipas. Ele também estava envolvido nesse tipo de abordagem, que acaba sendo um sequestro PIX também. Sequestro na frente de residência, então ele é um grande mentor ali na região. Contra o suspeito, tinham três mandados de prisão em aberto. Quando os policiais chegaram ao endereço, ele e o comparsa reagiram. Houve confronto. Os tiros deixaram moradores da comunidade em pânico. Aí ele estava pé em pé. Porque todo mundo ficou assustado, né? Porque por aqui desce criança da escola, né? E é uma bala perdida, né? Da Tena, a troca de tiros aconteceu aqui nesse beco onde tem algumas casas. Os bandidos fizeram exatamente esse caminho durante a tentativa de fuga. Subiram aqui por essa escada porque a ideia da Tena era pular esse muro e seguir com a fuga por cima do telhado das outras residências. Não deu certo. Um dos criminosos foi baleado e o outro preso. Inclusive, aqui na parede, ó, dá pra ver marcas de tiros. Um buraco aqui e outro bem aqui no canto. A arma usada pelos suspeitos do confronto foi apreendida. O bandido baleado na perna com três tiros é o comparsa do criminoso alvo da operação. Ele foi encaminhado sob escolta ao pronto-socorro de Taipas. Os dois eram foragidos da justiça. O Garradope deu apoio na operação. Posteriormente, identificou-se que um deles já era procurado pela segunda delegacia anti-sequestro do DOPE pelos crimes da mesma espécie e o outro já também procurado da justiça pública por participação em outros sequestros. Com a prisão da cabeça do bando, a polícia tenta agora chegar ao restante da quadrilha. A gente sabe que ele é um líder, que ele entrava em contato com todos os outros que estariam abaixo dele. Provavelmente, mais de dez pessoas ainda. A gente provavelmente vai conseguir identificar e vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho e colocar todo mundo na prisão. Também na Zona Norte de São Paulo, policiais do batalhão de choque prenderam um dos criminosos que sequestraram uma vítima após ela cair no golpe do aplicativo de namoro. O homem passou 14 horas em um cativeiro.